Música 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 Vamos, Roush e Bola Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ayan po, ito ako sa tapat ng Rose Bowl. Ito po dito sa Pasadena. Sikat po itong dugan na ito dahil sa Rose Bowl Parade. Kung napapanood nyo po yung Rose Bowl Parade, that was every New Year. Ito yung ginagawa dito sa Pasadena. Good morning po ulit sa inyo mga kababayan ko. So, magang kay ganda po sa inyo. Welcome back to my channel. This is Jesse Boyba. Itong araw na ito, inaalay ko po itong ride ko na ito para doon sa mga naging biktima ng 9-11. Attack, terrorist attack sa New York. At saka sa World Trade Center. At saka sa Pentagon. Ito ay kagagawa ng Al-Qaeda, si Bin Laden. Although napatay na po si Bin Laden, pero hindi pa rin po tayo sigurado sa ating panahon. So, payo ko lang po sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat. Hindi lang naman ang terrorist ang kalaban natin ngayon. Ang pinakabatindi kalaban natin ay ang virus. COVID virus. So, samahan nyo po kung mag-ride po tayo ngayon dito sa lugar na ito. Sa Rose, sa Pasadena. Kung saan-saan po ako po pwede umikot. Tapakita ko po sa inyo. Ngayon, first time po lang po dito sa lugar na ito. So, samahan nyo po akong pumadya. Thank you po. Thank you. 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 aqui no palco aqui no lugar aqui no lugar aqui no lugar nós vamos ver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a nation as one americana at naalabang alabang aqui está a Pasadena train station O Memorial Park Então eu tenho que colocar novas casas e tudo E o cara para pintar um pouquinho E então é a ver que eu não sei Obrigado. 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 mas não é uma bike trail ou não é uma roadsideira ou uma roadsideira mas ainda tem horas aqui na parte vamos lá vamos lá a lorado bonipers e aí o lorado bonipers o lorado bonipers o que é o lorado bonipers o lorado bonipers Tchau, tchau. 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 Então, isso é o que eu falo sobre o que aconteceu com a World Trade Center. Então, isso é o que eu falo sobre isso. Não se preocupe com a terrorista. Não se preocupe com a malvore. Ainda não se esqueça de Jesus, não se esqueça de Deus, não se esqueça de tudo. Não se esqueça de tudo. Então, quando nós moramos em casa, quando nós moramos, nós moramos, nós moramos. Nós não esquecemos de Jesus. Então, eu sempre me lembro de Deus, que o Senhor é o Senhor, que Deus é o Senhor. Então, o que as pessoas que estão fazendo na World Trade Center, tem pessoas que estão aqui. Então, para as pessoas que estão fazendo. Então, todos vocês, não se esqueça de todos os que estão, compartilha, compartilha, compartilha. Às vezes, para as pessoas que estão aqui, para o outro, para as pessoas que estão assistindo. Então, não se esqueça de todos vocês. se esqueça de todos vocês, compartilha, compartilha. E aí, Deus abençoe. Bye! Obrigado. Obrigado.